A Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez com vocês, por poder participar do primeiro dia desta grande festa. Quero parabenizar o ciclo de oração, essas mulheres de Deus, as mulheres guerreiras, também todo o ministério aqui da Assembleia de Deus, Missão Mundial. Quero deixar aqui minha saudação ao pastor Tiago, é um amigo, profeta do Senhor, um príncipe de Deus. Eu já perguntei se a gente é irmão, né? Glória a Deus, né? É mais do que irmão, é irmão em Cristo, né? Nosso irmão Bácio, também Felipe e o Renatão, né? Fala Renatinho, Renatão vai deixar o inimigo com medo. Deus abençoe o Renatão, todo o pastor Antônio também, Canela de Fogo, Deus abençoe a missionária Tatiana e todas as irmãs. Se fôssemos falar o nome aqui, não daria para pregar, né? Porque vocês são bênção, vocês têm somado com o reino de Deus, e o importante é que o nome de Jesus tem que ser glorificado. Aleluia! Eu quero que você abra aí, no texto no qual iremos ministrar nesta noite, o texto do tema está aqui na nossa retaguarda. Aleluia! Eu quero que você abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel, isso mesmo. Glória a Deus! Primeiro livro de Samuel. Obrigado, pastor. Capítulo primeiro. E o tema nós vamos ler juntos aqui, na nossa retaguarda. Capítulo primeiro, versículo de número 5. Versículo de número 11. Versículo de número 19. Todos acharam, digam um amém pentecostal aí. Amém! Glória a Deus. E nós vamos... Isso, capítulo primeiro, versículo 5, versículo 11, versículo 19. O tempo está aqui, querido. Olha pra cá, olha pra esse tema. Maravilhoso, que está no livro do rolo do profeta Jeremias. Aleluia! Capítulo primeiro, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia! E antes que saíste da madre, te santifiquei. Aleluia! E as nações te dei por profeta. Glória a Deus! Aleluia! Diga amém. Amém! Vamos ler agora o primeiro livro de Samuel, no capítulo primeiro, versículo 5. Versículo 5. E versículo 6. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Vamos para o 11. E voltou o voto, dizendo, Senhor dos recércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Mas a tua serva, deres um filho varão, a um Senhor o darei, por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Alcana conheceu a Ana, sua mulher, e o cegor se lembrou dela. Eita pra Jeová, vai arrochar tudo aqui hoje. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos pentecostais. Deus quer fazer grandes coisas aqui em nosso meio nesta noite. Diga Espírito de Deus. Mais forte quem amou o Senhor hoje, diga Espírito de Deus. Eu faço um propósito contigo. Nesta noite. Eu vou mandar glória pra cima. O Senhor vai mandar glória pra baixo. Porque é noite que o Senhor vai virar o meu cativeiro. A minha história. Para a glória do teu nome. Amém, queridos. Tome seu assento. Aplaudindo e glorificando a Deus. Quero pedir agora o máximo de atenção. Quem já foi no banho, já foi. Quem já bebeu água, já bebeu. Quero todo mundo sentado agora. Aleluia. Amar, suri, agravi, ador, né? Que é o daço. Porque Deus quer falar comigo. Deus quer falar com você. Quando nós estávamos meditando no tema desta festividade. Aleluia. Desta festa tão abençoada. Quando Deus faz trazer a mensagem ao profeta Jeremias. E se revelar a ele quando estava junto com os sacerdotes de Anatote. A Bíblia diz que Deus vai falar com o profeta. E a palavra do Senhor no versículo 4 vem a Jeremias dizendo. Antes que te formasse na madre, eu te conheci. Deus aqui, Deus aqui está falando para Jeremias. Que antes que Jeremias existisse. Antes que Jeremias fosse alguma coisa. Antes que Jeremias fosse ainda simplesmente gerado no ventre da sua mãe. Deus está revelando ao profeta. E dizendo a ele. Eu te conheço. Eu te escolhi. Eu te separei. Antes mesmo que você existisse. Deus está apresentando ao profeta. Que o conhece. Antes da fundação de todas as coisas. Jeremias. Tu és conhecido meu. Tu és projeto meu nesta terra. E eu entendendo as três partes de Deus. Sobre a vida de Jeremias. Como assim pastor? A primeira parte Deus vai se apresentar para ele. Como Deus onisciente. O Deus que conhece todas as coisas. O salmista no salmo 139. Ele vai dizer ao Senhor. Senhor. Tu me sondas. Tu me conheces. Tu conheces o meu levantar. Tu conheces o meu deitar. Tu conheces o meu caminhar. Antes que uma palavra saia da minha boca. Tu já conheces. Porque não há novo. Não há nada inovador diante deste Deus. Pois ele conhece os pensamentos da sua cabeça. Ele conhece. Cada passo seu é calculado pelo conhecimento de Deus. E quando Deus vai dizer para Jeremias. Antes que tu saíste do ventre da tua mãe. Eu te conheci. Eu já sabia quem você era. Eu já sabia que foi a casa onde você ia nascer. Eu já sabia que tu ia fim de uma linhagem profã. Uma linhagem sacerdotal. Jeremias. O teu passado. O teu presente. O teu futuro. Está debaixo da omissiência de Deus. Aleluia. Pegue na mão desse irmão. Liga pra ele. Fica tranquilo. Deus conhece todas as coisas. Um presente de Deus pra tua vida. Quando o profeta Samuel. Em 1 Samuel 16, 7. Vai até a casa de Jessé. E chama Jessé para o sacrifício. E Deus vai falar com ele na seguinte forma. Não olhe para a sua aparência. Não olhe para a sua estatura. Não olhe porque ele é rosto. É baixinho. Mas eu conheço ele. Eu tenho rejeitado ele. Tinha passado o Samar. Tinha passado Eliabe. Tinha passado Abinadabe. Mas Deus conhecia Davi. Eu quero perguntar nessa noite. Quantos são conhecidos por Deus aqui? Quem sabe. Paranagá não te conhece. Mas Jesus te conhece. Quem sabe. O presidente não te conhece. Mas Jesus te conhece. Quem sabe. A fama. A mídia. Não te conhece. Mas o Deus que não olha pra fora. O Deus que olha o homem pra dentro. Disse pra Jeremias. Antes que você fosse. Alguma coisa. Eu já te conhecia. Jeremias. Quem está entendendo. Elevante a mão. Pra cada morra. Quem está entendendo. A mão na vaca. Eu quero em mim. Antes que anurra. Maragá. Deixa eu adiantar. Glória a Deus. Deus vai dizer ao profeta. Jeremias. Eu te conheço. Antes que você fosse alguém. Antes que você fosse uma pessoa. Antes que você fosse gerado. Antes que você fosse fecundado no ventre da tua mãe. Eu te conheço. Sei o tudo sobre você. Deus conhece, irmão. A gente nas medidas. Nos detalhes. Deus disse pra Samuel. O homem olha pra fora. Mas Deus olha pra dentro. Porque Deus conhece a intenção. Deus conhece o coração. Deus conhece o ser humano. Do profundo. E do escondido. E quando Deus vai dizer ao profeta. Antes que você fosse a dar a bacala. Dentro do vento. Eu te santifiquei. Levante a sua mão pra cima. Põe amando o homem do irmão que está do seu lado. Diga pra ele. Antes que você nascesse. Você já foi escolhido pra Deus. Quando você estava lá. Sendo triste. Ao ar. Engraçado. Quando os sócios estavam sendo formados. Dentro do vento e na tua mão. E o avar se levantou do trono. Diz ser escolhido. É escolhido. Santificar é separar. Separar é fazer separação. Hoje Deus está dizendo. Quem te separou foi eu. Quem te separou foi eu. Anurra, Naracaia, Paquita, Tebeba, Narasé. Deus está dizendo. A onisciência. E a onipresença de Deus. Os atributos de Deus. Deus está dizendo. Jeremias. Quando você ia nascer. Eu já estava do teu lado. Quando você estava sem formação. Sem formação aí no vento. Eu estava lá. Dando a perfeição. A obra-prima do Criador. Aleluia. Oh, como este Deus é maravilhoso. Como este Deus é tremendo. Quem sabe o diabo não queria que você nascesse. Só porque, meu irmão. Glória a Deus. Porque Deus não escolhe em cima do público. Deus não escolhe. É assim. Quando a consagração desce na nossa cabeça. Nós somos escolhidos lá dentro do ventre. Nós somos escolhidos lá dentro do ventre da nossa mãe. Não fica preocupado com o título. Não fica preocupado com a oposição. O que importa é ser escolhido de dentro do ventre. Na tua mão. Pegue na mão do irmão. Sacode ele. Viga pra ele. Você não foi escolhido em cima do altar. Você não foi escolhido numa vigília. Você não foi escolhido quando você pegou a bateria de ministro. Você não foi escolhido quando aceite a confirmação do que Deus te deu pro ministério. Você foi escolhida, escolhido desde o vento. Quando ainda era um veto. Deus estava dizendo. Tá separado. Tá separada. Tá separado. Tá separada. Tá separado. Tá separado. Quem pode adorar. Quem pode adorar. Quem pode adorar. Se você puder adorar. Adore a Deus. Deixa eu ver onde a fuga é. Deus vai de sua profeta. Deus vai de sua profeta. Te santifiquei, te elegi, te levantei para ser profeta entre as nações. Deus é homem presente, homem ciente e homem potente. Saque os três atentos de Deus. Deus disse assim, Jeremias. Quem te levou a fuga é eu. Amaradas. Deus vai dizendo. Fica tranquilo que eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Pegue na mão do irmão. Diga para o Deus. Tem todo o poder nas suas mãos. Se ele quiser fazer a noite viradinha, ele faz. Se ele quiser fazer que o teu chão vire milagre, ele faz. Se ele quiser fazer que hoje, nesta noite, esse culto não termine, ele faz. Deus estava dizendo. O que te elegeu foi eu. O que te levantou foi eu. Quem vai te dar estrutura foi eu. Quem vai te levar e te manter de pé sou eu. O seu Deus é homem ciente, homem presente, homem potente. O Deus conhece todas as coisas. Que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E que tem nas suas mãos todo o poder. O teu sentido poder veio aqui nessa noite. Jesus disse com a pedra. Pedro, tu és pedra. Mas sobre a pedra da igreja. É de ficar em ela. E as portas do inferno não prevalecerão. Contra a igreja. De um Deus que tem todo o poder. Ele não tem um poderzinho não, meu irmão. Ele se assenta no globo da terra. Chama as estrelas pelo seu nome. Ele faz o sol parar, a terra parar. Só pra dar vitória pro escolhido. Ele faz 300 homens vencer milhares. Aleluia! Ele faz um homem com uma queixada de jumento. Derrubar mil homens à sua direita. Ele faz mimido derrubar gigante. Ele faz que eu jejuar. Pro milagre acontecer. Ele faz a cidade parar. Só pra dar vitória pro escolhido. Ei, deixa eu te dizer aqui. O teu Deus não é fraco, não. O teu Deus é o Deus forte. É o Deus como está lá em Isaías 9 e 6. Que principado está nos seus ombros. E o nome dele é irmão do rei, querido. É o pai da eternidade. É o príncipe da paz. É o conselheiro. É o Deus forte. Quem está entendendo, levante a tua mão. Vai dando glória pra Jesus. E debaixo dessa revelação, Deus me deu tema. Escolhidos para um propósito. Jeremias foi escolhido para um propósito. E Deus me levou até a história da irmã Andra. Quando Alcana, casa se comanda. E depois do seu casamento, se descobre algo que vai abalar a família. Vai abalar a vida de Alcana. Por ser um homem judeu, um homem nato, um homem de Israel. Ele sabia que a mulher judia, o fruto do seu ventre, era muito importante para levar, carregar o nome do esforço. E deixar herdeiro para a família e para os seus pés. Mas depois que eu cano a casa, se descobre que anda externo. Dependendo dos dias, então meu canto vai entrar numa lei chamada lei da poligamia. E nós sabemos, desde os patriarcas, que a lei da poligamia não deu muito certo. Desde Abraão com Sara e Agá. Eita glória. Desde as mulheres de Jacó. Não deram certa. Que a poligamia sempre gerou. Dentro da vida dos patriarcas. E na vida de Alcana. Gerou dissenção. Gerou contenda. Gerou rivalidade. Cada um queria tomar posse da herança. Havia uma guerra. Havia uma luta. Então premina. Vai gerar filhos. Vai trazer alegria. Que anda não trouxe. Vai trazer a felicidade. Que anda não trouxe. Mas premina. Conhecendo a fraqueza de anda. Começa a se levantar. A se levantar contra a vida da irmã anda. Começa a pisariana. Começa a me enganar anda. Começa a desprezar anda. E dentro dessa introdução. Deus me deu os três inimigos de anda. O primeiro inimigo de anda. Era a premina. Uma rival. Dentro da própria casa. A rival de anda. Não estava do lado de fora. A rival de anda. Não estava do lado de dentro. Premina. Era um tipo de crente assim. Se Deus me abençoou. Se Deus me exaltou. Então eu vou pisar em quem está na prova. Se Deus abriu a porta pra mim. Eu vou pisar em quem está na luta. Se Deus está me orando. Eu vou pisar em quem está em desonra. Mas Deus estava vendo todas as coisas. O primeiro inimigo de anda. Uma rival. Dentro de casa. Jesus disse para a igreja. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. E os inimigos do homem. Serão os da sua própria casa. Porque um vai falar de Jesus. Outro vai falar de Baal. Mas nessa noite eu sou profeta de Deus. Na tua vida. Quem é teu rival. Quem é teu inimigo. Vai ter que entender. A obra que Deus tem na tua vida. E vai ter que respeitar. O céu que Deus te deu. Levante a graça. Chama a garagá. Não se admire. A turra da garagá. Não se admire. Se há esses inimigos dentro de graça. Isso é natural. Deus não vai matar o inimigo. Deus não vai aleijar o inimigo. Deus não vai matar ele. Sabe o que Deus vai fazer? Vai deixar vivo com saúde. Para balançar tua vitória. Para balançar tua bandeira. Ei querido. A guerra era grande dentro da casa. Que é o que anda. Ana. Tinha um inimigo. Uma rival dentro de casa. Rivalidade. É competição. Compete. Olha para o seu irmão. Diga assim. Aqui ninguém está competindo. Vem querido. Pode falar para ele. É Bíblia irmão. É Bíblia. Vem querido. Deus vai tirar todos os rivais do teu lado. Deus vai tirar toda essa raça que não gosta da tua vitória. Vai levantar pessoas como o José. Vai ir a lá do teu lado. Para quando tu tiver que usar meu irmão do fraco. Vai dizer. Tu não tem força. Mas eu tenho pra te arregar. Tu não tem força. Mas eu vou carregar tua cabeça. Tu não está na prova. Mas eu vou te abraçar. Vou te ajudar. Vem. Os rivais vão sair. Deus vai trazer amigos de verdade. Eu estou sentindo a pressa. É essa que Deus. Quanto você está me entendendo. Levante a mão. Eu estou sentindo a pressa. 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 Porque a Bíblia diz no versículo 5. Eu estou sentindo a pressa. Ele é inimigo daquele que espera. O exercício. É necessário. É necessário. Está na posição. Está na brecha. Está esperando o milagre. O tempo passou. E na vida da irmã Ana. Nada aconteceu. O tempo passou. E Ana estava estendo. O tempo passou. E Ana tinha rivais ainda dentro de casa. O tempo passou. A família cresceu. E Ana estava na prova. Ana estava na luta. Mas deixa eu te falar algo aqui debaixo. A autoridade de Deus. Abraão foi escolhido com 75 anos. O tempo não fogamada. Eu quero te dizer nessa noite. Que Deus está resumindo tempos. Que Deus está acelerando a tua vitória aqui nesta noite. Pegue na mão do teu irmão. E assim por ele é difícil esperar. Mas aguenta mais um pouquinho. É difícil esperar. Mas dá glória mais um pouquinho. É difícil suportar. Mas dá glória mais um pouquinho. Porque assim diz o meu Deus. A qualquer momento. O milagre vai acontecer. É preciso esperar. Deixa eu ver quem está entendendo. Levando. A gente quer pra ontem. A gente quer pra agora. A gente quer pra dez minutos. A gente quer pra meia-dorte. A gente quer o amanhecer. Mas temos que esperar o tempo de Deus. A hora de Deus. A hora de Deus. O canhó de Deus. Temos que aguardar o movimento de Deus. Temos que esperar o momento certo de Deus. O terceiro inimigo de Ana. Era a esterilidade. Olha pro seu irmão. Diga assim. Ela era estéril. Não pode a Deus. Ela era estéril. Fala pro teu irmão. Ela não podia dar a luz a filho. Olha aqui o inimigo de Ana. O problema, Felipe. A da raça é a irmã do raça. Não era um problema simples. O problema de Ana era impossível. A medicina não podia fazer nada. Os médicos não podiam fazer nada. A da raça é. A do que é a da raça. E o problema estava olhando pra Ana e dizendo. Vou te vencer. Vou te derrotar. Vou te colocar na lona. A da raça. É que é verdade. Mas nessa noite eu vim declarar pelo poderoso o nome de Jesus. Que o teu Deus está te colocando de frente com esse problema. Esse problema não vai parar teu ministério. Esse problema não vai tirar. Vai acabar com teu casamento. Esse problema não vai acabar com a promessa que Deus te fez. Esse problema não vai acabar. Com os sonhos de Deus pra tua vida. Sabe por quê? Está aqui a tua ideia maior do que o problema. O que está dizendo pra você? Eu vou te dar vitória sobre o teu inimigo. Pegue na mão do teu relojento pra cima. Diga pra ele. Se prepara pra vencer o problema. Se prepara pra vencer o desafio. Se prepara pra vencer as milhares. Se prepara pra vencer a miséria. Se prepara pra vencer o desafio. Dá um salto nessa cadeira. Se prepara pra vencer o desafio. Ah, tem gente que já tá chorando. Já tá entendendo. O que olha é Deus? Deus te capacitou pra vencer o impossível. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? As três qualidades de Ana. A primeira qualidade de Ana. Ana é uma adoradora incondicional. Olha pro seu irmão e a senhora adorava. Pode ser bem. Quando estava tudo bem. E quando também não estava nada bem. Adorar quando tá tudo bom é fácil. A palavra é sério. A dor que me adoraram. Mas os verdadeiros adoradores são diferentes. Meu Deus adora e o Espírito é verdade. Eu tô na luta, mas eu adoro. Eu tô na prova, mas eu adoro. Tô mentindo, amor, respeito, mas eu adoro. Tô me calumniando, mas eu adoro. A porta se fechou, mas eu adoro. A bebida tá me humilhando, mas eu adoro. O vento está vazio, mas eu adoro. Não estou na perseguição, mas eu adoro. Cadê os adoradores? Independente das circunstâncias aqui. Pegue na mão do teu irmão e diga assim. Ou você adora, ou você adora. Você não tem outro caminho. Todos os anos. Todos os anos. A duvada na fé. Ana tinha que acompanhar Elcana. Pra participar do ritual judeu. Entre eles de levar as ofertas. Os sacrifícios. Os dízimos. As primícias. Para o Senhor. Para o templo. E agradecer a Deus. Pelo ano de bondade. Pelo ano de fartura. Pelo ano em que o céu deu a chuva. Pelo ano em que a terra brotou a semente. Pelo ano em que tiveram uma boa coleta. Pelo ano em que viveram. Em alegrias. E debaixo das bênçãos do Senhor. A alegria de premila. Era subir porque tinha. Dava tudo certo. Mas Ana tinha que decidir. Que apesar dos anos. A pensar que os anos se passaram. E nada aconteceu. Ou ela subia pra adorar. Ou ela ficava em casa. Memorando. Mas Ana. Era uma adoradora. Pastora Tatiane. Incondicional. Independente se fazia sol. Independente se fazia chuva. Independente se por mim estava na bênção. Ou se ela estava na prova. Quando alguém clamava e dizia. Ana. Será que tu tem motivo. Pra subir ao Senhor este ano. Ela disse. Eu tenho. Sabe por quê? Porque eu não adoro por aquilo que Ele me dá. Eu adoro por aquilo que Ele é. Levante a tua mão nesta noite. Deus a enxerga com a vida de glória. Deus a enxerga com a casa de um céu. É tempo de aprender a adorar de verdade. Passar por cima do problema. Passar por cima da rivalidade. E a amarra do rei na caminha. A doca não tá lá. Deixa eu ver quem vem pra adorar aqui nesta noite. A doana. Adorar quando o pôr com a cola na mesa. Adorar quando as trompas é da planha. Adorar quando abre o guarda-roupa e tudo é estando. Adorar quando lá passa o cartão e o salário é fácil. Quero ver adorar no vento. Quero ver adorar na sistema. Quero ver adorar na cova. Quero ver adorar vendido. Quero ver adorar aqueles que vêm adorar. Adorar quando o pôr com a cola. Ador e a pôr com a cola. Ador e a pôr com o que eu tô cheio. Eu tô cheio de Deus. Eu tô cheio de Jová. A ver mais só tem a cama. Aonde tiver um adorador esta noite. Aonde tiver um adorador maço. Deus vai virar o cativeiro dele agora. Essa é a tua vitória. A dor é o meu pai. A ser é a sua vida. Aonde tiver um adorador agora. Não querendo tirar o louvor na tua boca. A prova quer tirar a canção. A luta quer parar o que Deus te deu. Mas se você adorar. As portas do inferno vão ser fechadas.